Maringá, nós temos o SAMU e temos o Corpo de Bombeiros que trabalham para atender ocorrências aqui na cidade. E um trabalho bastante importante, bonito que eles fazem. E a unificação, principalmente no momento ali de atendimento, no momento de uma ligação que chega, ou no 92 ou 93, está sendo muito importante nesse momento de pandemia. É isso mesmo, para aumentar, porque aumentou o número de chamadas, pessoas que precisam de um atendimento do SAMU. Acidentes, a gente está percebendo nos últimos dias, está tendo acidente quase todos os dias aqui em Maringá, pessoas feridas sendo levadas para o hospital. E essa união que foi feita, uma junção ali, principalmente no atendimento, está sendo muito importante nesse momento para que o atendimento chegue mais rápido no local onde a pessoa está precisando. e também no momento de filtrar, para não mandar uma ou duas viaturas para o mesmo local de ocorrência. Vamos ver a reportagem? Vem comigo aqui, no Balanço Geral Maringá. Corpo de Bombeiros, emergência. Central de Emergência de Maringá, a única do Paraná integrada. Aqui SAMU e Corpo de Bombeiros trabalham juntos. A importância das duas equipes estarem no mesmo ambiente. Em outros países, como a gente tem um número único, isso já acontece de uma forma mais fluida. Como aqui no Brasil ainda nós não temos, a central acaba fazendo esse papel de um número único. Por quê? Independente se a ligação entrar no 93 ou 92, a pessoa vai receber o atendimento que ela precisa. Então, o papel de ter a dúvida realmente é do solicitante, é do cidadão. Então, na dúvida, ele vai ligar para o telefone de emergência, seja o 93 ou 92, vai receber a orientação. No SAMU, as ligações chegam para uma atendente e, se preciso, são repassadas para um médico. Pois não, senhora, é o médico do SAMU. Bom dia. Ok. Foi agora isso, senhora? Chama ele, chama ele. Bate nos braços, bate nos braços e chama ele. Ele responde. É fundamental que a população conheça os motivos de, numa ligação, passar por uma triagem. O objetivo final é enviar o melhor recurso. Vai ir para os doentes que têm risco iminente de morrer. Então, esse é o foco principal. A Covid mudou muita coisa por aqui e sobrecarrega o sistema. Isso porque, atualmente, 60% do atendimento do SAMU é voltado para a doença. Além disso, nós temos a questão de contaminação, higienização de viatura e tudo isso demanda tempo para que a gente possa deixar em condições para o próximo atendimento. Não sabemos se o próximo vai ser Covid ou um acidente de trânsito ou um paciente com infarto agudo do miocárdio. Então, além da estrutura, do volume de atendimento, tem toda essa questão de cuidados, não só da equipe de resgate, como do paciente próximo que vai ser atendido. A pandemia também fez aumentar o número de chamadas do 192 e 193. O problema é que muitas ocorrem sem necessidade. A gente tem notado que, em alguns casos, as pessoas acabam forçando um atendimento que, muitas vezes, o profissional do outro lado da linha, especialmente da parte médica, exercendo a telemedicina, identifica que não seria necessário. Mas se a pessoa acaba aumentando aquelas informações, realmente o recurso vai ter que ser enviado. Mas a gente tem que ter essa dimensão do momento em que a gente vive. A gente vai ficando aqui na central e entendendo melhor esse processo. Agora há pouco, o SAMU recebeu uma ligação de um acidente aqui em Maringá. Corpo de Bombeiros também recebeu a mesma ligação de uma outra pessoa, contando uma outra versão da colisão. Se não fosse esse trabalho integrado, talvez poderiam ter enviado duas equipes para o mesmo local. Em tempos de UTIs e leitos cheios, trabalho integrado e consciência da população nunca foram tão importantes. Então é a consciência social se realmente aquilo é uma emergência ou se eu estou tentando criar algum tipo de mecanismo de benefício a mim mesmo, em prejuízo aos demais. Está aí o Tenente Boni, falou também o Dr. Maurício, outras pessoas que abriram a sala do local de atendimento do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que foi unificado. É o único do país que é unificado. Só Maringá tem esse trabalho unificado, que foi muito importante. Eu lembro até de quando começou as conversas, quando começou a criar essa expectativa para fazer essa junção, essa união, principalmente no momento do atendimento. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros tem a base deles, o SAMU tem a base deles. Mas onde chega a ligação, quando você liga para o 192, quando você liga para o 193, a pessoa, ah, eu estou ligando para o SAMU, mas é numa sala só que está o atendente do SAMU, como você está vendo aí, e é numa sala só que está o atendente do Corpo de Bombeiros, juntamente com o médico, junto. Está vendo ali, ó? O Dr. Maurício estava de plantão nesse dia, estava ali junto. Então, se precisa de alguma referência para saber a orientação do médico, na hora o telefonista já passa para o médico, para o médico conversar direto com a pessoa que está vendo a vítima ali, ou para ser transferida para o hospital, se está passando mal, ou para ser um atendimento por parte de um acidente. Inclusive, essa união é tão importante, por quê? Tem muitas pessoas que passam pela rua hoje e vê uma viatura do SAMU atendendo um acidente. Aí a pessoa fala, mas peraí, não é o Corpo de Bombeiros que atende acidente? O SAMU não atende só uma pessoa que está com problema no coração, falta de respiração, uma possibilidade de um infarto ou um AVC, alguma coisa? Por isso tem essa união, entendeu? Ali dentro da central. Pode ser que no momento não tenha uma viatura do Corpo de Bombeiros para fazer o atendimento. Por exemplo, tem um atendimento que os bombeiros estão utilizando para apagar um incêndio. E os membros do bombeiro estão lá combatendo o incêndio. O SAMU vai fazer esse atendimento. Então, isso é muito importante. Parabéns pelo comando, tanto do SAMU como do Corpo de Bombeiros, que abriu essa possibilidade da união entre as duas corporações, que são distintas, mas para fazer esse atendimento. E tem muitas pessoas, achei interessante o Tenente Boni falando, tem muitas pessoas que forçam um atendimento, entendeu? Que daí não seria um atendimento, por exemplo, por parte do SAMU, seria uma ambulância da prefeitura que poderia fazer esse transporte de uma pessoa que está precisando de ser levada para o hospital, de casa, para o hospital municipal, ou para o hospital universitário, ou para qualquer outro hospital. Isso aí é a pessoa liga forçando para que o SAMU faça esse transporte. Então, quando um médico atende, a pessoa fala, mas eu não queria que a viatura da prefeitura viesse, porque só vem o motorista sozinho aqui em casa para fazer o transporte. O SAMU vem com duas ou três pessoas para fazer a remoção, para levar. É mais fácil, é mais rápido também. Então, acho que as pessoas têm que entender o momento. Pode ser que, no momento, o SAMU pode fazer esse serviço. Mas, no momento, também seria a ambulância da prefeitura fazer para não atrapalhar uma ocorrência. E as pessoas têm que tomar cuidado. Estou falando isso porque, nos últimos dias, a gente está trazendo reportagem aqui no programa de muitas pessoas acidentadas, pessoas que estão ficando feridas, que estão batendo o carro, que estão se acidentando de moto, que estão caindo, por exemplo, numa escada, machucando uma pedra, que precisam fazer uma cirurgia. Os hospitais estão lotados. É o momento que as pessoas têm que tomar muito mais cuidado para não se envolver num acidente, tomar muito mais cuidado para não ter um acidente doméstico que necessite, por exemplo, uma queda de uma escada, que quebre a perna, que precisa fazer uma cirurgia. Então, as pessoas têm que tomarem mais cuidado, porque é um momento bastante delicado e a gente está vendo que os hospitais estão lotados. Claro, se a pessoa se acidentar, vai ser levado para o hospital, entendeu? Mas lá no hospital é risco de pegar o Covid, é risco de você não conseguir fazer uma cirurgia de emergência. Então, meu povo, tenha cuidado. E precisando de ajuda, ligue aí para o 92 ou para o 93. Parabéns aí por essa união que foi muito importante. Eu, desde quando eu era repórter, a gente falava, quando antigamente tinha lá, a gente fazia plantão, né? Antigamente a gente fazia plantão lá no Corpo de Bombeiros. A gente falava da união que poderia ser feita. E essa união aconteceu aqui em Maringá. Parabéns a todos os envolvidos e, claro, a comunidade que agradece. Um abraço para o pessoal lá na central do SAMU e do Corpo de Bombeiros. E Deus abençoe vocês pelos atendimentos, porque tem muitas pessoas que vocês socorrem, que depois a pessoa não a lembra de agradecer, de falar um Deus abençoe para os socorristas, para as pessoas que fazem atendimento. Mas em nome de toda a comunidade, Deus abençoe vocês pelo trabalho que vocês fazem para salvar vidas. Isso é o mais importante. Quem sai de casa e coloca o uniforme para trabalhar no SAMU, no Corpo de Bombeiros, ele sai durante todo o seu plantão para salvar vidas. Ou de um infarto, ou de algum problema, ou de algum acidente. Deus abençoe e continue fazendo esse trabalho bonito e brilhante aqui na nossa região de Maringá. Vamos ver.